Olá, no vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês uma nova fórmula de geodental. Meu nome é Marcela, seja bem-vindo ao Espiral de Ervas. Lá atrás, quando a gente estava começando, a gente compartilhou com vocês uma fórmula de geodental, na verdade a gente chamou acho que de creme dental, eu não lembro como que a gente chamou, mas tem essa fórmula aqui, e foi uma fórmula que a gente usou durante muito tempo, uma fórmula que muitas pessoas gostaram, enfim, vieram falar pra gente que gostaram, mas que depois, com a nossa evolução e nosso aprendizado, a gente chegou à conclusão que é uma fórmula instável, porque toda vez que você vai usar, você tem que mexer ela, ela separa, ou seja, isso é bem chato quando você está querendo usar um produto, e além disso a gente não usava conservante, então a gente recomendava que você fizesse uma quantidade bem pequenininha, e depois você tinha que jogar fora, se você não consumisse tudo dentro do prazo. Então a ideia dessa fórmula é trazer aí uma releitura, a gente ainda usa alguns dos ingredientes que tinham nessa primeira fórmula, mas nessa releitura a gente tem uma fórmula que vai ficar estável e está propriamente conservada, segura aí, então bora para esse passo a passo, o passo a passo é bem simples, não ficou difícil porque agora é uma fórmula estável, a gente só vai precisar de alguns ingredientes a mais do que a gente usou aí na primeira fórmula, então bora ver. Lembrando que todos os detalhes dessa fórmula estão lá no nosso blog, quantidades que a gente usou, links para fornecedores para vocês poderem comprar a matéria-prima, então confere lá, é o primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo. Já deixei mais ou menos aqui separado por fases, pesados, né, deixei algumas coisas para fazer junto com vocês aqui. Nesse pote aqui, que a gente vai usar como pote principal, eu já pesei a glicerina e o sorbitol. Se você não tiver o sorbitol aí, né, o sorbitol é uma matéria-prima meio cara, às vezes difícil de encontrar, eu estou usando o sorbitol líquido, você pode substituir pelo xilitol ou pela estévia. Você só tem que ver aí se 6% não vai ser muito, então recomendo que você coloque menos um pouco, experimente e vê se está aí adoçado na quantidade que você deseja. Aqui, junto com a minha glicerina e meu sorbitol, eu vou jogar a minha goma xantana, que vai ser a grande responsável por manter toda essa pasta unida, tá? Estou usando aqui 1,5% da minha goma xantana e vou misturar. Eu tenho o meu SCI. O SCI, gente, ele tem a função limpante, surfactante, tensoativa dessa pasta de dente e vai ajudar a espumar a fórmula. Está usando uma quantidade bem pequena, tá? Estamos usando 0,5% de SCI. E o outro surfactante que a gente está usando é o plantarém que vai entrar mais pra frente, que a gente também usa 1%. Então, no total é 1,5% de surfactante. Excelente! Aqui, eu tentei deixar sem misturar pra vocês verem, mas ela naturalmente vai misturando, tá? Aqui eu tenho água destilada, sorbato de potássio e benzoato de sódio. Lembrando que a combinação de benzoato de sódio e sorbato de potássio tem ação conservante, tá? E vão ser os responsáveis por manter o nosso produto seguro. Eu optei por utilizar essa combinação de sorbato de potássio com benzoato de sódio porque a gente sabe que são usados em alimento, né? Então, não teria problema de colocar aí em contato com a mucosa da boca. É legal você já pesar antes, gente, porque ele demora realmente um pouquinho até incorporar por completo. A minha água aqui que eu joguei já já vai encorpar por causa da goma. E eu vou adicionar aqui meu óleo essencial junto com o Plantarém 1200. Você pode usar o Plantarém 2000 também sem problema. Ou algum outro tensoativo não miônico aí, suave, que você tenha à sua disposição. Tô dando uma amassadinha aqui. E, de certa forma, o Plantarém vai ajudar também o óleo essencial a incorporar na fórmula, né? Porque o óleo essencial com a água, eles não... Com a glicerina tem uma boa solubilidade, mas com a água já não tem. Se vocês aí em casa tiverem um fuêzinho, ele incorpora super bem. Já tá a cara do gel dental, né, gente? Olha lá, que bonito. E agora subiu um cheiro gostoso de hortelã-pimenta. Tô usando esse óleo essencial de hortelã-pimenta. E agora, nosso último ingrediente. Nossa querida e amada Dolomita. Pra quem já conhecia a nossa outra fórmula aí. Dolomita era a estrela. E continua sendo aqui muito importante. Textura bem engeuzuda. Bom, agora a gente vai envasar. Não vai ser a tarefa mais simples do mundo, mas a gente dá conta. E a gente vai colocando aos pouquinhos, gente. Porque a pasta, ela é bem densa. E o ideal é a gente usar uma bisnaguinha, né? Que assim a gente não contamina a pasta, não fica encostando nela. E ao mesmo tempo, fica fácil de tirar. Toda vez que eu vou entubar a pasta de dente, é essa mesma palhaçada. Número 1. Você também pode pedir pra uma pessoa segurar pra você, né? Mas é porque aqui a Ana só tem uma mão pra filmar. Não tem como ela ficar segurando o pote pra mim. Vai ser difícil. Mas você pede aí, sua namorada, namorado. Até pro seu vizinho segurar pra você. Enquanto você faz essa beleza aqui... Mas se a pessoa for estabanada, se o estaban não for... Tem chance de ela derrubar e cagar tudo. A pessoa também tem que estar de luva. A pessoa também tem que ir ao lavar. Sim. Bom, gente. Tá aí o resultado. A gente ficou super satisfeita, né? Antes da gente compartilhar com vocês, a gente deu várias amostrinhas pra amigos nossos testarem também. Pra gente poder ter outras opiniões. E todo mundo gostou muito. É uma fórmula que eu tenho usado muito pra escovar meu dente na faculdade. Porque eu fiz uma quantidade pequenininha. Então ela cabe na minha necessaire pequena, junto com a minha escova pequenininha. Então pra mim é ótimo. Mas a gente acha muito importante trazer pra esse vídeo aqui a discussão na temática do flúor, né? Porque muita gente que procura uma alternativa natural ao creme dental... Tá querendo fugir do flúor. Mas enquanto a gente tava fazendo a pesquisa pra desenvolver essa pasta, né? Da melhor forma possível. A gente procurou, foi atrás de fontes de pesquisas, né? Comprovadas. Que falassem alguma coisa contra o flúor. Que mostrassem realmente que o flúor atrapalha ou, enfim, ataca o nosso sistema de alguma forma. E a gente não conseguiu achar nenhuma pesquisa real, né? Apenas pessoas falando que o flúor faz mal e supondo. Porém nada científico, ok? Na verdade, o que a gente achou foi no sentido contrário. Pesquisas científicas que comprovam a eficácia do flúor no combate à cárie. Então se você não é uma pessoa que tem um cuidado com a higiene bucal muito acido, né? Não usa fio dental. É importante você utilizar um creme que tenha flúor. E no caso desse creme caseiro, a gente não tem como colocar flúor. Simplesmente porque não é uma coisa que é fácil, assim, de comprar. Vou comprar ali uma pastilha de flúor pra acrescentar no meu gel dental. Então eu recomendo que vocês usem assim, de forma intercalada, né? Dessa forma você consegue usar um outro creme dental com flúor que vai tá aí fazendo a proteção dos seus dentes contra a cárie. Lembrando que a pasta de dente convencional, né? Além do flúor, tem outros ingredientes um pouco polêmicos que a gente evita, né? Que é no caso o lauril sulfato de sódio, né? Que é muito comum e a gente substitui aí por um surfactante muito mais suave, que é o SCI. Além disso, triclosan, alguns conservantes mais pesados, enfim, corantes, fragrâncias sintéticas e etc. Então essa versão natural tem essa vantagem, né? Se a gente conseguisse colocar o flúor nela, eu acho que pra mim seria a solução perfeita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aí embaixo se você reproduziu essa fórmula na sua casa, o que você achou. E é claro, gente, se vocês tiverem alguma pesquisa, alguma comprovação científica que faça evidência a essa questão do flúor, compartilha com a gente, compartilha o link aqui embaixo nos comentários ou entra em contato com a gente via e-mail. Um beijo muito grande e até o próximo. Tchau!